Você está precisando de solução de crédito para dar um empurrãozinho na sua empresa? Aquele dinheirinho que você precisa para incrementar o seu negócio? Ou até mesmo tirar a sua ideia do papel? Aqui na Feira do Empreendedor a gente tem um espaço dedicado só para isso. Vamos conferir. Aqui a gente contempla tanto quem já tem o negócio, como quem quer começar o negócio. Então vai ter todos os construtores aqui do Sebrae especializados na área de crédito para fazer aí sua empresa deslanchar. Então está precisando de dinheiro, crédito para sua micro e pequena empresa? Vem para a Feira do Empreendedor 2018 do Sebrae aqui no AMB até 10 de abril das 10 da manhã às 9 da noite. Vem cá!